Chega de trabalhar, que horas que eu jogo mesmo? 9 e meia, puta que pariu Tá, vamos ver quanto é que vai estar aqui Previsão do tempo 13 graus, meu caneco Nossa, vou fazer o check-in aqui, peraí Vou fazer só eu, né, não vou levar Deixa eu entrar aqui, não Não vou levar hoje, só eu, só eu Chovendo ainda Bora Eu vou ficar em casa Não, não, eu vou Eu vou, a coxa precisa de mim Vamos, 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 vamos Show preguiça, bora Bora, bora Partiu Putz, mas Acho que eu vou dar mais Só mais um tempinho aqui em casa Não, 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 não Vamos, 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 vamos Se eu não for agora, eu não vou mais Tá frio pra caralho Tá frio pra caralho É Foi mais forte que eu Eu vim Mas vim pra protestar Fora a modelo Já vi Já ouvi relatos de que Pessoas tiveram problemas pra entrar Vamos ver o que que vai acontecer, né Aqui do lado do Major Antônio Couto Pereira É um absurdo, né A gente não poder se manifestar pacificamente Na Na nossa própria casa, né Nossa própria segunda casa Mas não vou Pensar o pior, né Vamos tentar entrar A gente já Comenta como é que foi Eliminado precocemente na Copa do Brasil Pelo gigante É a marcha Fim, é a marcha Fim, é a marcha Fim, é a marcha Fim, é a marcha Conseguimos entrar E vamos agora fazer o protesto pacífico É a marcha Não é porque tá 1x0 não Que tá tudo resolvido, hein A gente veio cobrar e protestar É isso aí A galera tá protestando aqui, né Meu amigo O Coritiba não precisa de você O que você acha aí? O que você tá achando do Amodeu? O Amodeu Pelo amor de Deus Ele não devia estar gerindo o time de futebol Ele é pra Eu devia, cara Fora a modelo Fora a modelo Porque esse cara é Fora a modelo Já deu o que tinha que dar, né Já deu Eu até entrei com uma camisa hoje aqui Pra protestar Mas e hoje Graças a Deus O Coritiba já tá Parece que tá jogando bem O que você achou do time hoje? Olha, hoje Ele entrou muito melhor Aqui no jogo contra o esporte Em casa E por fatalidade Perdemos contra a Bahiaí, né Um ponto na ressacada Puta, foi triste aquele jogo Na ressacada Já ia ser uma grande coisa Mas hoje Vamos ganhar essa porra 2x0 É, e vamos falar com a galera aqui Como é que é teu nome? É Sara Sara, o que você tá achando Do time hoje? O que você tá achando Vai dar esse resultado? Ai, finalmente, né A gente tava esperando Um jogo bom Eu acho que o Costa Tá dominando esse jogo Ainda bem E acho que dessa vez Vem pra gente Continua agora Pois é, o golaço do Ronier, né Bom, o menino tava no banco Como é que eu me deixava Um cara desse no banco? Pois é, foi fantástico Foi um golaço Acho que foi muito bom Falou, nossa, tô abandonando Ko é, por gente O que você tá achando Olha só O que você tá achando Mas é que você tá achando O 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 que você tá achando Qualquer Essa goodbye Ou você não acha O que você está achando O que você tá achando O Nier saiu ovacionado pela galera, mas não era pra ele ter saído Deixeu mal o James Freitas Vai, Marisco, vai, Marisco Só gente mesmo pra vir no Couto Pereira num clima desse Pô, cara, quatro volantes pra ganhar do Guarani em casa, é isso mesmo? Olha, isso é uma coisa inacreditável, o Curitiba 2024, jogar com o Bernardo, Bianchi Cara, dentro de casa contra o Guarani, o cara ganharam uma partida em quatro Isso não dá pra acreditar, isso é inacreditável, não dá pra aceitar isso Fora a modelo, Série A ano que vem, é o mínimo que eu espero Também, cara, estamos aqui em homenagem, fazendo nosso protesto silencioso aqui Parece que uma galera que não conseguiu entrar, não pode admitir isso, né? É que não pode, né? Fora a modelo, ninguém pode falar isso Ah, não pode, né? Não pode, não pode, isso é uma censura, mas censura pode Quando é na Curitiba, tudo pode Mas fora a modelo, aí já é demais Mas teve um que representou a gente ali, né? O torcedor entrou em campo, foi lá e representou E a gente tá representando aqui também Mas o que eu ia te perguntar, amigo? O Bernardo não servia pro Guarani, mas agora serve pra jogar no Coxa O cara é reserva do Guarani, mas pro Coxa serve Pô, é um time teoricamente melhor, mas pro Coxa serve Vai entender É o Curitiba, né? Valeu, como é que é teu nome? Elon, Elon Eduardo Valeu, Elon, abraço Noite fria, jogo frio Curitiba sofrendo pressão no final Mas o resultado veio Nós fizemos aqui o nosso protesto pacífico Fora a modelo Se liga a tricórpia O importante é que ninguém foi agredido, ninguém sofreu Mas o time do Curitiba precisa melhorar e muito Quando o Coxa tenta trocar alguns passes a mais A falta de qualidade fica evidente Hoje a gente viu algumas peças bem melhores O Ronier foi bem, fez um golaço Hoje a gente viu também um Nathanael Que ainda é meio claudicante, mas foi até que Defensivamente se ouve bem O Brandão foi melhor que o Damião Mas também não é difícil ir melhor que o Damião E foi isso Foi o suficiente pra ganhar do Guarani Mas é pouco, é muito pouco A modelo da área, tricórpia Se liga Torcedor Coxa Branca merece muito mais Valeu galera, se liga no canal, compartilha Vamos chegar aí aos mais de 20 mil inscritos Valeu, forte abraço Tchau 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 Tchau